Essa vai especialmente para todas as meninas Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara com cara de quinhensu Vai me machuca, vai me machuca Só que essa piroca com força na boca bunda AJ, Ramon Tavares, o brabo da online Vai me machuca, vai me machuca Só que essa piroca com força na boca bunda Eu só preciso de você, ensinar de mim Eu só preciso de você, W é só ser mais de mim Socando na minha jota, bem devagarinho Socando na minha jota, bem devagarinho Ela gosta assim, do vagabundo do bom 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 Ela gostar sim, do vagabundo do bom Eu sei lá de salto alto, se impire e tira foto Tô mexendo com a minha mente, essa mina tá meu foco Eu vou contar com a sorte, essa é festa da firma Estão será no céu, sempre volta de barriga Não quero nem saber se ela é de família Coração de vagabundo, bate-me a ti Bate-me a ti Mandando pra você e pra favela toda A tropa da igrejinha, fode a noite toda Te avisei antes, que minha xereca adora um pau de trapizante Pior que o WS é que fode bem Mas eu não vou mentir, eu quero mais além Se avisei antes, que minha xereca adora um pau de trapizante Ela gosta assim, da onde a potaria inicia, entendeu? Ela gosta assim, com vagabundo do pau Vai sarrando na Glock, vem roçando no agar Vai esfregando na meiota, devagarinho piranha, cuidado pra não te parar Vai sarrando na Glock, vem roçando no agar Vai esfregando na meiota, devagarinho piranha, cuidado pra não te parar Essa vai especialmente para todas as meninas Vai esfregando na Glock, vem roçando 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 na